Oi, já, já coloquei o maconha no chanjimim, agora eu vou colocar a volta no tempo. ...tipo pitanga... ...tipo pitanga... ...fazer uma decoração tipo conchinha. ...aperta, puxa... 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 Obrigado. 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 Este lado. Obrigado. 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 Agora eu estou acabando de decorar com as rocinhas de volta e a Vanessa está me ajudando aqui. Eu coloquei. São 22 anos no bairro de Escaral, né? Então eu comprei o áron de fazer bolo, né? E eu vou colocar duas vezes o número 2, 22 anos. E estou preenchendo com o brigadeiro macio. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Que bom né, ma? O cheiro? A canana até come Mas a sua primeira casinha é muito caro É pra descobrir onde tiver falha aí, ma? Acho que eu vou acabar mais uma aqui É pra ver É pra ver Não pode ser uma chileira Deixa eu dar uma vista geral agora, pessoal Olha aqui Olha como ficou bom 22 anos de bairro, pessoal Tá bom? Ficou bonito, né? Também gostei Bonito Bonito eu não ligo muito não, gente Lógico, tem que a gente come com os olhos Mas o bolo precisa estar gostoso, né? E como eu fiz com maracujá de qualidade Vocês vão gostar Porque ele tá muito gostoso Pronto, ele tá prontinho Pra ser degustado As meninas também estão acabando de decorar o salão Agora vamos dar uma paradinha pra gente almoçar Que a gente tá com fome Beijo Tchau 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 Tchau